E agora, moçada, tá na hora da gente falar de um carro, um coroa, né, um coroa bem jovem, na verdade. 40 anos que ele tá fazendo, BMW M1, BMW M1, grave esse nome. Ele foi desenvolvido por um design italiano e, claro, foi remontado agora turbo pra você. Acompanhe. Além de ser um dos carros esportivos mais famosos da década de 1970, o BMW M1, é um automóvel fascinante que ajudou a moldar o BMW M, a divisão de modelos esportivos do BMW Group, como nenhuma outra. Ostentando um potente motor de seis cilindros em uma linha e um nome impressionante, o BMW M1 tornou-se um veículo importante no mundo automotivo quando estreou em 1978, superando expectativas e tornando-se um ícone sobre quatro rodas. Há quatro décadas, o seu design atemporal, combinando a uma tecnologia purista e voltada para as pistas, lançou um feitiço sobre os fãs do automobilismo e continua a fascinar até hoje. Desde o início, o BMW M1 foi um projeto ambicioso, pois sou o primeiro modelo concebido pela BMW Motorsports. Originalmente, a intenção era usar o carro no Campeonato Alemão de Automobilismo, considerando-o o predecessor do Campeonato Alemão de Carros de Turismo. Mas devido ao seu longo e complicado período de desenvolvimento e uma mudança no regulamento da categoria, o BMW M1 finalmente fez sua estreia nas pistas no Campeonato BMW M1 Procar, categoria monomarca especialmente criada para a BMW. Um total de 460 unidades do BMW M1 foram produzidas entre 1978 e 1981, de forma artesanal, com base em especificações de homologação do Grupo 4, Carros de Turismo e Rally. E de acordo com os regulamentos da Federação Internacional do Automobilismo, a FIA, as formas do BMW M1, criado pelo renomado design italiano Giorgio Giugiaro, remontam o carro conceito BMW Turbo, projetado pelo francês Paul Bar. Entre as principais categorias do visual distintivo do M1 estão os faróis escamoteáveis, a releitura da grande frontal em duplo rim e as saídas de ar pretas nas partes posterior da carroceria. Acima de tudo, no entanto, sua baixa altura, de apenas 1,14m, é um dos recursos de design fundamental do cupê e que lhe permitiu obter um baixo centro de gravidade, favorecendo a transposição de curvas em alta velocidade. Legenda Adriana Zanotto